Olá meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, cessação de pagamento do auxílio-doença por diversos motivos alegados pelo INSS. Quem nunca? Garanto que já tem um monte de gente aqui, mesmo quem esteja recebendo benefício de auxílio-doença, já passou por essa situação e teve que reverter. Então vamos lá, a cessação do pagamento do auxílio-doença por diversos motivos alegados pelo INSS é um assunto que tem gerado muitas preocupações entre os segurados do INSS. O auxílio-doença é aquele benefício concedido temporariamente, né? Quem está incapacitado aí por causa de algum acidente ou uma doença, e ele vai ter aí, no caso, uma recuperação rápida. Agora, existem diferenças, né? Muitas vezes esse benefício pode ser suspenso ou cancelado. E qual que é a diferença? É importante que você não confunda a suspensão, no caso, cessação ou cancelamento. Suspensão é um meio temporário, tá? Diferente do cancelamento, o qual é permanente. Em muitos casos, a suspensão do benefício pode vir a ser normalizada e, com isso, o beneficiário volta a receber o valor pago. Quer dizer, suspende temporariamente por causa de alguma exigência, por causa de algum motivo, algo ali que não está batendo, geralmente, na documentação, mas você pode reverter esse caso. Agora, infelizmente, muitas vezes, o benefício do segurado é cancelado e é de forma imediata, seja por alguma exigência cumprida ou outro motivo. O segurado será notificado de ambas as situações, possuindo, assim, um prazo para regularizar a situação. Veja, pessoal, nós fizemos um vídeo. Antes era de 30 dias esse prazo. Agora é de 10 dias. Por isso que é muito importante você sempre estar atento aqui aos nossos conteúdos, tá? Sendo importante ressaltar que se o segurado se manter inerte, quer dizer, ele não fizer nada, não apresentar nenhum tipo de tentativa de regularização, provavelmente o benefício vai ser cancelado e não tem volta. Se o segurado ainda tiver, por exemplo, o benefício cancelado e ele não se conformar com a decisão, ele pode ter o direito aí de questionar isso na via judicial, mas no INSS, situações que podem levar à suspensão do benefício. Pedido de benefício, muitas vezes, formam filas imensas. Não é fila de gente, pessoal, um atrás do outro, nas portas do INSS. É, no caso, pedidos para marcar perícia, avaliação de requerimentos. É essa fila, tá? E, com isso, o órgão pode deixar passar batido alguns erros, falhas na concessão desse benefício. Uma eventual revisão, o INSS pode identificar que a concessão do benefício foi equivocadamente concedida. Ou, ainda, o valor do benefício que o segurado está recebendo é maior do que ele deveria receber, na realidade. Não é incomum que o INSS identifique algumas documentações falsas. Isso acontece, é verdade, pessoal, existe. Alguns segurados tentam, né, anexar documentação falsa para conseguir benefícios no INSS. Isso não quer dizer que todo mundo. Isso é uma parcela muito mínima. É normal que o INSS realize eventuais revisões para localizar esses erros cometidos na concessão do benefício. Isso se chama pentifino. Agora, quais benefícios que podem ser suspensos? Bom, tão importante quanto saber a situação da suspensão do benefício, é saber quais são os benefícios que podem ser suspendidos pelo INSS, caso ele identifique erros. Em todos esses benefícios, caso o segurado deixe de apresentar, por exemplo, uma documentação exigida, é possível que, mesmo após concedida e identificada a ausência do tal documento, o INSS tenha o benefício aí suspenso. Um dos motivos mais comuns da cessação do pagamento, por exemplo, do auxílio-doença, é a constatação de que o segurado já está apto a retornar ao trabalho. Quem diz isso? É o perito médico. No caso aí da perícia médica, a reavaliação vai verificar as condições de saúde do segurado, se ele mantém, ou se ele já teve uma melhora que permita ele voltar às suas atividades laborais. Caso seja constatado que não tem mais incapacidade para o trabalho, esse benefício vai ser cessado. Outro motivo para a cessação do pagamento do auxílio-doença é a constatação, como nós falamos, de irregularidade no processo de concessão. Por exemplo, a falta de documentação ou uma informação incompleta. Além disso, o segurado pode ser convocado, como nós falamos, para as perícias de revisão que vai verificar, no caso, até a documentação. Vale ressaltar que a cessação do pagamento do auxílio-doença pode acontecer, mas você tem direito a recorrer dentro do próximo INSS. Pente fino agora de 2024, ele prevê aí cortes no auxílio-doença, BPC, no seguro-defeso. O auxílio-doença é um benefício muito visado. Por quê? Porque o seu prazo, ele é temporário, né? Ele não tem um prazo longo nesse benefício. E, no caso, é muito pedido. É um dos benefícios mais pedidos do INSS. É o mais recusado, é o que tem mais processos judiciais. E esse pente fino, o INSS alega que consiste numa criteriosa avaliação para identificar essas possíveis irregularidades. Como nós vimos, documentação falsa, erro na concessão do benefício. Essas mudanças estão previstas em lei, tá, pessoal? 8.203 de 1991, essa lei. Que dá esse direito, né? Essa concessão ao INSS. E também essa situação é prevista no artigo 46 do decreto 3048 de 99. A ausência de perícia para quem recebe o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, ela pode aguardar que vai acontecer em qualquer momento. O que acontece é a perícia, é a maneira que o INSS encontra para determinar se esse segurado tem ou não condições de retornar ao trabalho ou se ele também pode ser encaminhado para a reabilitação profissional. Que é o que acontece muitas vezes. O caso do auxílio-doença, se vai se prorrogando o auxílio-doença, esse segurado não tem uma melhora, o que o perito faz? Ele, em vez de dar alta, ele pode encaminhar para a reabilitação profissional. Se ele deduzir, no caso, que esse segurado preencha os requisitos para se aposentar por invalidez e para a reabilitação. Mas o que acontece? A reabilitação profissional também está parada, pessoal. Ela está completamente desestruturada. Muita gente há anos aguardando já, por exemplo, um curso, aguardando uma resposta, qualquer coisa dentro da reabilitação. E não acontece, está parado. Lembrando que a reabilitação profissional, ela tem a finalidade de readaptar o segurado para a sua função ou para uma nova função. O segurado que for identificado com capacidade, ele será encaminhado para a reabilitação, mas quem vai decidir isso é o perito, tá? Outra dúvida muito grande é com relação ao auxílio-acidente. Você que está recebendo benefício de auxílio-doença, se você teve uma lesão, uma doença, que deixou uma sequela em você permanente, não importa o tamanho dessa sequela, porque a lei, ela não especifica, por exemplo, é x% de diminuição da capacidade para se ter direito ao auxílio-acidente. Não fala isso. E os peritos sabem disso, mas a falta de informação de muitos segurados, quando o perito, ele lhe dá alta, dizendo que você pode retornar ao trabalho, mas a sua capacidade, ela está reduzida, por exemplo, por uma sequela que vai ficar permanentemente, ele tem que cessar o auxílio-doença e já conceder o auxílio-acidente. O auxílio-acidente, pessoal, é um benefício tão importante, ele só cessa na aposentadoria do segurado ou no falecimento. E o valor do auxílio-acidente é metade do que você recebia de auxílio-doença. Então, coloque isso na ponta do lápis por anos. Você ficar 20, 30 anos recebendo isso, para você ver o quanto de dinheiro as pessoas, muitas vezes, que não assistem os nossos vídeos completos, eles perdem, eu estou falando aqui próximo ao final do vídeo. Tem muitos segurados que nem sabem que existe o auxílio-acidente, e ele tem alta do auxílio-doença, retorna ao trabalho com uma sequela, e não recebe nada. Quer dizer, está perdendo dinheiro, está perdendo um direito. Por quê? Porque não procura saber, diz que não tem paciência para ficar ouvindo sobre o INSS. Enquanto você não tiver paciência, também o dinheiro não vai entrar no seu bolso. É assim que funciona. Na minha opinião, o auxílio-acidente é um dos melhores benefícios. Se tem melhor, já que vai estar no INSS, comparado com os outros benefícios, é o melhor. Porque você pode retornar ao trabalho, você vai continuar recebendo esse benefício até aposentar ou falecer, e ele vai ser praticamente a metade do seu salário. E você ainda tem estabilidade no emprego, só pode ser demitido por justa causa. Existem vários fatores. Se você perder o emprego, você continua recebendo o auxílio-acidente. Se você entrar numa nova empresa, o auxílio-acidente vai ser pago juntamente com o salário dessa nova empresa. Quer dizer, é um dos melhores benefícios que tem. Financeiramente, te dá a possibilidade de retornar ao trabalho. Olha que maravilha. E é o que eu falei, só vai saber disso quem fica aqui no canal, quem acompanha os nossos vídeos, quem realmente tem interesse em continuar recebendo benefícios. Tá bom, meu amigo e minha amiga, que estão chegando aqui a primeira vez, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que tenha esclarecido dúvidas, trazido um conhecimento muito válido. Se gostou do vídeo, não deixe de dar um like para fortalecer o nosso trabalho e compartilhe aí com família, vizinho, amigo, conhecido. Melhor ainda também, indique o canal para essa pessoa. Ela vai procurar vídeos específicos de acordo com o problema ou a situação que ela está passando. E ainda vai te agradecer. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação para você sempre ser beneficiado com os nossos novos conteúdos. Você não paga nada, só tem a ganhar com isso. Então faça isso agora. Se inscreva aqui no botãozinho aqui embaixo e ative o sininho de notificação para receber todos os nossos conteúdos. Meu amigo e minha amiga, amantes comigo desde o início do canal, eu não canso de agradecer, meu, muito obrigado. Que Deus abençoe a casa de vocês, a vida de vocês e a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, harmonia, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.